Música Certos dias de chuva Nem é bom sair de casa agitada É melhor dormir se você tentou E não aconteceu, valeu Infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer As pessoas sempre têm chance de jogar De novo e errar Ver o que convém Receber alguém No seu coração Oh não Infelizmente nem tudo é Exatamente como a gente quer Deixa chover Oh, deixa chuva molhar Dentro do peito tem um fogo ardendo Que nunca vai se apagar Deixa chover Oh, deixa chuva molhar Dentro do peito tem um fogo ardendo Que nunca nada, nada vai apagar Minha E aí Minha E aí Tchau.